E com a proximidade do prazo final de entrega da declaração, a Receita Federal alerta sobre um novo golpe. Criminosos enviam e-mails com link tentando convencer os contribuintes a clicar para confirmar um falso cadastro para receber a restituição. A Receita informa que não envia e-mails ou mensagens com links e que informações devem ser confirmadas diretamente no portal ECAQ com acesso seguro por meio da conta gov.br.